Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Luciana Madeira, com mais uma ideia natalina. E no vídeo de hoje, eu vou te ensinar a fazer estas plaquinhas decorativas utilizando palito de madeira. Bora pro passo a passo! Recortei um dos lados do palito de madeira com a tesoura e fiz esta ponta pra facilitar para encaixar no vaso. E na outra ponta, recortei pra ficar retinho assim. Pintei este palito que vai ser o boneco de neve com a tinta PVA branca e a parte superior deixei sem pintar. Agora, para fazer o Papai Noel, fiz da mesma forma, preparei o palito, risquei e pintei aonde vai ser o rostinho do Papai Noel com a tinta salmão. Enquanto esta tinta seca, peguei o outro palito do boneco de neve e pintei a parte superior com a tinta PVA preta. E para fazer a pontinha do chapéu, a aba do chapéu, recortei mais um pedaço de palito de madeira. Colei a aba do chapéu com a cola instantânea e depois finalizei pintando com a tinta preta. E enquanto seca, fui para o outro palito do Papai Noel. Desenhei a barba e passei a tinta PVA branca e vamos esperar secar. Para fazer o gorro do Papai Noel, utilizei lata de alumínio, desenhei o gorro com lápis e recortei com essa tesourinha de ponta fina. E o gorro ficou assim, pintei a parte superior com a tinta PVA vermelha. Esperei secar bem. Enquanto seca, pintei abaixo da barba do Papai Noel com o pincel fino contornando a barba. E depois, com o pincel mais grosso, pintei o restante do palito de picolé. E enquanto o Papai Noel seca, fiz o desenho do olhinho do boneco de neve com o pincel fino e tinta. Fiz o contorno do olho, dos dois olhos. Depois, passei essa tinta verde ali no meio. E depois, que secar, é só fazer a parte superior dos olhos com a tinta preta. Fiz os cílios e também as sobrancelhas. E sabe aquela pontinha do palito de madeira que nós recortamos? Peguei uma delas para fazer o nariz do boneco de neve. Colei com a cola branca, fiz duas bolinhas nos olhos com palito de madeira. Desenhei a boca com lápis e contornei com o pincel fino e a tinta PVA preta. Eu tinha aqui em casa essa cordinha dourada. E tive a ideia de enrolar no boneco de neve para fazer um cachecol. Depois, com palito de madeira, fiz as bolinhas, os botões. E com a escova de dentes e tinta PVA branca, fiz o efeito da neve... Sobre o chapéu do boneco de neve. Depois, recortei mais um pedacinho dessa cordinha dourada e colei na parte superior do chapéu para dar um charme. E depois, finalizei o gorro do Papai Noel, pintando com a tinta PVA branca, esta parte de baixo do gorro, fazendo o contorno. Pintei também aquela bolinha na pontinha do gorro com a tinta branca. Esperei secar bem. E depois, colei este gorro na parte superior com cola instantânea. Encaixei, esperei secar bem. Depois, fiz o bigode também usando um pedacinho de lata de alumínio. Pintei com a tinta PVA branca e esperei secar. Enquanto isso, fiz os olhinhos, a sobrancelha, da mesma forma que fiz os olhos do boneco de neve. Depois, colei o bigode, fiz o nariz com a tinta cor Flamingo e a ponta do palito de madeira. Pintei a boquinha com a cor Goiaba Queimada. Fiz os detalhes também, o efeito de neve sobre o Papai Noel. E finalizei pintando o cinto. Passei a tinta preta, esperei secar bem. E depois, com o pincel fino e a tinta PVA amarela, desenhei a fivela do cinto do Papai Noel. Esperei secar bem pra poder finalizar. E agora, para finalizar, é só aplicar o verniz acrílico brilhante nas duas peças e aguardar secar bem. E depois que o verniz secou, este foi o resultado final. Eu espero que você tenha gostado, que reproduza aí na sua casa para decorar o seu jardim para o Natal. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal. Um beijo, fique com Deus e até a próxima arte!